Oi gente, hoje é sexta-feira, dia 9 de outubro e o Lourenço tá fazendo sete meizinhos hoje e aqui é o mesessário dele, ó, esse mês. Aí a gente tá fazendo uma janta hoje diferente, porque domingo é aniversário do Miguel, não. Então eu quis fazer uma coisa diferente, que a gente já não vai comer na festa. Aí a gente tá fazendo estrogonofe hoje, minha mãe tá fazendo ali, eu ajeitei aqui rapidinho, minha prima. Porque hoje a gente foi uma correria, porque pro aniversário do Miguel, fazendo as coisas, docinhos, essas coisas. E aí ficou bem assim a mesinha, eu ia fazer uma coisinha bem bonitinha, mas não deu tempo não. Eu nem ia fazer esse mês, aí decidi fazer ontem, vai ser desse jeitinho mesmo, mas ficou bonitinho. Ó, vou mostrar pra vocês, o tema é pintando sete, né? Dá um sorrisão, dá um sorrisão. Ó, gente, como que ele tá com roupinha de pintor, né? Com roupinha de pintor. Pô, não me fala, mas se eu for a gente do. E o pincel, então, pra você pintar o pincel. Ah, bem que o pai dele falou que ia colocar na boca. Tipo, Lourenço. Esse é o pintor, mãe, esse é o pintor. É, esse é o pintor. Não pode. Aí a bezeza ficou assim mesmo, ó. Como se fosse um baldinho de tinta. E aqui, ó. E o bolinho do mês, ó. Ó, o que que foi, gente? Ó, tá vendo? Lá na loja, o tio me bebeu, a mulher tava com um bebezinho com ele, tá? Aí, olhando as coisas, minha filha. Aí o bebê fez o negócio lá. Não tem que ver o que que ele fez dentro da loja que ela foi pegar pra guardar. Ficou pronto, gente. Ó, coloquei a batata palha aqui. E aqui tá o estrogonofe. Tá nessa vasilha grande, assim, porque é a... As duas vasilhas maiores que eu tenho é essa aqui, ó. Aí eu fiz o arroz aqui, minha mãe fez o estrogonofe aqui. Aí o estrogonofe de frango e agora a gente vai jantar. Aí ele tá aqui, assim. Coloquei a mesa aqui. As crianças tão aqui, ó. Minhas sobrinhas tão aqui também. Já veio pra ficar pro aniversário. Tão aqui, ó. Ali tá o pegmonte do aniversário do Miguel que eu aluguei. E aqui ficou a comida, pessoal. O estrogonofe, o arroz e a batata palha. E agora a gente vai jantar. Tá nesse panelão porque eu só tenho essas duas aqui, ó. E esse pequenininho aqui. Fiz o arroz, a menor. E essa aqui é grandona, só usa no infesto. Aí como eu vou usar pra fazer o recheio do bolo, já aproveitei e já fez o estrogonofe aqui. Aqui, ó, jantando. Domingo. Domingo. Dois dias. Dois dias. Parabéns pra você, peça da vida querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Parabéns pra você, Mestre, a data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva, Muita felicidade. Muita felicidade. Oi, gente. Agora são nove e meia da noite. E a gente acabou aqui o jantar, né? Que a gente jantou. E comemos o bolo de sobremesa com os docinhos. Minha mãe foi embora com as minhas sobrinhas lá pra casa dela. Miguel foi pra lá pra dormir lá também. Meus tios foram embora Esse mês não veio ninguém Porque eu tô na correria, né, gente? Vocês viram que eu tô na correria Por causa do aniversário do Miguel, né? Mas foi bem legalzinho Eu ia fazer uma coisinha bem bonitinha Que eu queria tanto fazer esse tema Mas acabando que coincidiu junto com o aniversário do Miguel E não dava pra jogar pra semana que vem Porque tem festa também Semana que vem tem outro aniversário na família Então não dava pra jogar Então eu fiz assim Simplesinho, mas ficou bonitinho Foi com muito amor E ele tá uma fofura, gente Tá muito gostoso esse menino Agora ele tá com sono Por isso que ele tá enjoadinho, assim, chorando Mas é isso Espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o like Se inscreva aqui abaixo se não for inscrito E um super beijo Até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, menina Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau